Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui sobre o sphagnum da natureza ou na natureza, como alguém queira chamar. Esse aqui é uma árvore aqui, é um cacau, uma árvore de cacaueira. E olha só o tamanho dos sphagnum que ela está formando aqui. Muito interessante, não tinha achado nenhuma outra parecida até agora. Mas é assim que eu colho esse sphagnum na natureza. Pra colher ele eu uso apenas uma faquinha, ou seja, praticamente eu não uso nada. Até mesmo pra não haver a exploração, essencialmente a extração. Mas olha só, está cheio de sphagnum nessa região aqui, nesse local. Está chovendo inclusive aqui, mas olha só, muitos sphagnum, muita coisa mesmo. É o melhor lote que eu já encontrei. Mas é assim que eu faço. Eu venho aqui e retiro, utilizando apenas as mãos às vezes. Eu faço a retirada desse sphagnum. Colho ele. E o mais interessante é que ele vai sobreviver lá no seu orquidário. O meu orquidário está perfeito, está sobrevivendo bastante. E está funcionando. Até agora funcionou bem. Não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. E está muito, muito bem mesmo. E além disso, quando eu for replantar eles, eles também conseguem... Eles também conseguem sobreviver. Eles não vão morrer. E isso faz com que eu não tenha perda na hora de replantar. Então assim, eu estou colhendo todo ele aqui. Olha o tanto de sphagnum que eu consegui em um pedacinho pouco de madeira. Eu já fiz a colheita aqui de aproximadamente um meio quilo. Dei uma olhada aqui. Praticamente meio quilo já que eu consegui encontrar nessa pequena mata aqui. E aqui vai dar muito mais. Vai dar muito mais mesmo. Muito mais sphagnum. É bastante interessante. É uma forma econômica. E a extração, geralmente eu não tiro tudo. Eu não faço a retirada de tudo. Até mesmo para que ele procri. Daqui a um ano mais ou menos, ele vai estar todo cheio de novo. Então eu posso voltar aqui e fazer a colheita novamente. É bastante interessante. Gostei bastante desse lápis aqui. E assim eu vou fazer a colheita. E é isso aí. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima.